Noite, coração de estrelas, teu olhar me faz sonhar Nosso amor, lembrança dela, quero te fazer dançar Outra vez com a mão na minha, vento sopra coração Ritmo nos conduz na linha, nosso último refrão Dançar morena até o fim, nessa saudade eu me perco sim Se for a Deus que seja assim, meu coração só dança em ti Dançar morena até o fim, nessa saudade eu me perco sim Se for a Deus que seja assim, meu coração só dança em ti Dançar morena até o fim, nessa saudade eu me perco sim Se for a Deus que seja assim, meu coração só dança em ti Só dança em ti Lençar morena até o fim Obrigado.